Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão, meus queridos? Cês tão bem? Eu espero que sim. E bom, rapaziada, hoje nós vamos jogar esta pelezinha desse jogo, que é o Forza Horizon 5, e nós vamos jogar com esse carro aqui, mano. Link e CO, que eu nunca nem ouvi falar, véi. Mas eu achei da hora esse carro, mano. Tipo, o visual dele, tá ligado? Não sei porque também me lembra o visual do Fiat, pô. Não me pergunte. Mas lembra, não lembra? Vai dizer que não. Essa frente dele, pô. Dá uma lembrada, né, de alguns modelos. Eu não vou... É o Coupé, o Fiat Coupé? Lembra um pouco a frente dele, né? Talvez. E bom, é isso. Não tem muito o que falar, não. Nós vamos brincar com esse carro aqui. Pra conseguir ele, cê tem que fazer 40 pontos na playlist da semana do festival, que é de verão, né, a gente tá de verão. Ela termina quinta-feira, pô. Tô gravando terça. Talvez saia na quinta-feira. Se você pegou, pegou. Se você não pegou, abalo. Mas é isso, né? E bom, rapaziada, esse carro aqui, ele é um carro da classe B, tem 679 de overall, tem 251 cavalos. Mano, eu ia falar pouco. Pro padrão da gente que joga, é pouco. Mas imagina um carro desse aqui, tá ligado? Tipo, vendendo no mercado brasileiro. O Type-R. O Type-R é o padrão agora, pra eu analisar as coisas, né? Mas o Type-R tem 297, pô. Esse aqui tem 250. É uma cavalaria bacana, pô, pra dar uma brincada. Vai, novinha. Bora. Ih, mano. Não sei porquê, mas... É, eu gostei desse carro. Tipo, aqui ele fica com a cara mais invocada do que lá, tá ligado? Não sei se é o ângulo. Olha o interiorzinho dele. Nossa, é barulhento o interior dele, tá? Achei que ia ser mais silencioso. Ah, o painel ali em chinês, ali a multimídia, né? Mas eu gostei, pô. Se o cara fizer esse carro aqui pro BR, 100 mil? 100 mil é um preço que eu pagaria nesse carro aqui, pô. Né? Pô, acho que até 150, pô. 150 eu pagaria. E aí, o que você acha? Quanto que valeria? Um preço justo pra esse carro aqui no Brasil. É, a versão esportiva, né? Não, apesar que é. Não, 150 mil, acho que às vezes é demais ainda, né, velho? 100 mil, 100 mil. 100 mil, é isso. 100 mil tá ótimo. A gente foi... Apesar que... É isso. Nossa, travou pouco, graças a Deus. Nossa Senhora. Travou muito agora. É... É isso, né, mano? Se a gente for olhar as marcas chinesas que tem aqui hoje em dia no BR, velho, é tudo... É caro, né? É que tudo é caro, né? Mas elas são mais baratas que as outras. Mas ainda assim é caro, pô. Não, quiser travar mais um pouco o jogo. Fica tranquilo, pô. Nem tô tentando gravar aqui, não. Tô não, pô. Oxe. Tá maluco. Trava mais um pouco agora, pô. Na descidinha aqui. Obrigado, viu? E aí é isso, né? Vamos ver quanto que ele pega aí. Top speed aqui no embalo. 268, 69, 71, 72. 272 aí de top speed. Pô, rapaziada, foi mal aí essa travação, mas eu não sei o que acontece com esse jogo não, mano. Tá tudo mil maravilhas e os caras... Não tava nem abrindo o jogo. Ele abria e fechava, abria e fechava. Não sei se é o driver... É bom atualizar o driver da placa de vídeo também, é bom, né? E bom, designs e pinturas. É, tem umas paradinhas legal, vai. Quer dizer, é... É, mas a cor sólida a maioria... Tudo bem que eu tô buscando errado, né? Vamos buscar do jeito certo. WTC... Tá certo. Beleza, vamos ver o que que tem aqui. Imprimoramento e tunagens. Automático não, mano, personalizando. Motor. Tá, a gente tem três motores aqui pra ver. Ele é 4x4, já tô falando, esse carro é bom. Já tem um body kit já, cara. Isso... Isso, que é isso? Caramba, cara, hein? 36, 256. Eu não gostei tanto desse aqui, mano, mas... Né? Esse aqui baixinho, ele é da hora, né, motos? Eu gostei mais desse aqui, velho. Me julguem. Gostei mais desse. Depois eu vou... Depois eu vou mexer certinho lá, né, pra... Pra deixar correto, pô. Pro top speed. Vocês tão ligado como é que funciona, né? Eu sabia, cara. Eu sabia, meu. Deixa eu ver se consigo rebaixar ele aqui antes de ver a roda. É, a roda é bom deixar por último, né? Porque daí vocês não... Tem spoilers. E bom, rapaziada. Com o motor original, ele fica com 602 cavalos, vai pra categoria S1 e fica com 896 de overall. E bom, rapaziada. O visual dele ficou assim, com esse body kit super agressivo que veio com o carro. Sensacional. Gostei muito. A roda... Era exatamente isso que eu tava procurando. Uma roda de 5 pontas parruda que, mano... Que combinasse com o carro. Pinça azul, que eu pintei de azul. O aerofólio eu quis deixar esse, que eu acho que combinou mais com o carro do que o outro que tinha. Esse carrinho me surpreendeu. Vamos ver o top speed dele, você vai surpreender, pô. E, obviamente, eu vou tirar o aerofólio pra ajudar no top speed lá, demorou? Bora ver, rapaziada, o top speed. Com o motor original. Mano, que carrinho... Mano, me surpreendi demais, eu não tô acreditando. Eu não tava dando nada pra esse carro, pô. E eu vi lá na playlist e falei, mano, é diferente, eu gostei. Vamos ver. Eu achei que ia ser só roda, pá, e é isso, mano. Mas o carro é bonito padrão. Tem body kit. Body kit da hora. Tem umas opções de aerofólio lá. Algumas opções de aerofólio. Ó, mano. Que isso, mano. Muito bom, véi. Que bom, rapaziada. Tamo chegando aqui na última descida. Ah, eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo. Não sei porquê, mas é isso. Bora. 346 de top speed aí, original. Né? Antes de começar a descer. E agora descendo, 357. 357. De top speed com o motor original. Agora bora ver os outros dois. Tem o de rally lá e tem o 7.2 V8. Ah, o meu favorito aí vai ser o 7.2 V8, não tem nem como. E com o motor 1.6 Turbo Rally, ele ficou com 668 cavalos. Ficou um pouco mais leve e foi pra categoria S2 com 912 de overall. Bora ver o top speed com esse motorzinho. Bora, rapaziada. Motor 1.6 de rally. Vamos ver quanto que vai... Qual que vai ser o top speed. Esse cara tá parado aí desde aquela hora lá, pô. Eu passei da outra vez aqui pra ver o top speed e ele tava aí ainda, pô. Ele tava aí e eu passei de novo agora e ele ainda tá aí. Brincadeira, produção. Ó, 324 já. 30, né? 34 já. Mano. Brabo, tá? 350. 352. Tá, bora esperar aí a nossa descida. Bom, rapaziada. Tamo aí nas 359. Tava, né? Aí de novo. E chegamos na última descida aqui, pô. Vamos ver quanto que vai pegar. Foi a maior travação, hein, rapaziada. Mas é isso aí. 371. 371. É, parou no 371. E bom, com o motor 7.2 de corrida V8, ele ficou com 1.356 cavalos. E foi pra categoria S2 com 968 de overall. E bom, rapaziada. Bora pro último motor, que é o 7.2 V8 de corrida. E tirei o... Esse eu acho que vai ser o melhor motor. É o último que a gente vai testar, mas eu ainda... Esse vai ser o melhor motor, tá ligado? Eu acho. É o último que a gente vai testar, mas eu já acho que vai ser o melhor motor. Porque os outros, né? Não são os melhores. Não são dois melhores. E bora ver aí. Eu tirei o aerofólio dele. Tá ok. E eu tava pensando, né? Tá travando um pouco, graças a Deus, né? Curte o vídeo aí já, pra ajudar. É... E tava pensando, pô. Então, se eu tirar o body kit também, eu acho que ele vai pegar um top speed melhor, pô. E eu acho que vai ter uma corrida extra aqui, vamos ver. Ó, mas ó... Já bateu os outros motor já, tranquilamente. E agora ele tá 438, 439, 440. 41 vem? Não veio 41. 440 de top speed. Bora testar agora com... Sem o body kit. Bora. Estatisticamente falando, ele subiu pouca coisa, tá? Mas, se você tá fazendo um carro pra top speed, vale a pena, né, véi? Pensar nesse quesito aí. Né? Ó, tá 440 já, véi. My friend. Bom, chegando na descida, eu dou um salve em vocês. Bom, rapaziada, chegando aqui na descida. Não sei porque tem tanto cara parado aqui hoje, véi. Não faz sentido, não. Na moral. Mas, ó, 441, 42, lagô. Meu Deus. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Aí, ó. 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47. É, a gente ganhou 7 quilômetros aí. De... A mais, né, aí. Pra aumentar o top speed. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tanto quanto eu gostei. Eu gostei bastante porque esse carro me surpreendeu demais, ó. Tá ligado? Achei muito da hora. E é isso aí, pô. Deixa o like, o comentário. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada.